Olá seja bem-vindo ao canal família França e já no início do vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal deixar aquele joinha e acompanhar todos os vídeos hoje eu falei para as crianças fomos para a piscina onde as crianças já estão lá e já estão ali ó falou piscina os meninos já falou assim tô pronto eu só não sei se eu vou encarar porque será que tá gelada a água gelada o Antony eu não gosto de água gelada cadê o papai o papai que vai entrar com vocês aí o sol tá saindo da piscina só tem um pedacinho e agora a gente tá meio que no inverno então o vento tá bem friozinho o sol é bem quente mas na sombra faz frio só tem um pedaço de sol agora chama o papai que é isso que vocês trouxeram não vai limpar a piscina na piscina já tá limpinha é que essas crianças ficam atacando pedra na piscina não pode vai afundar a pedra abaixo pega com a mão muito mais fácil ae joga lá onde fica as pedrinhas é isso a bola que vocês tacaram ali gente quer tacar tudo aqui nessa piscina espera olha só que paciente esse menino Antony não o papai que vai tirar Antony e o que que o papai trouxe ó abriu para o papai será que tá muito frio não eita e Antony tá muito gelada água quentinha quentinha ela que colocou eu tinha deixado o sol maior a boia dos meninos ainda tem uma surpresa hoje vai segura ae garoto pronto pode ficar tá gelada água gente né por nada não acho que eu vou puxar mais um pouquinho né a capa eu faço o bracinho aqui tá nadando igual peixe você tá nadando igual peixe aqui vai de um banho na gente e vai ser ele vem entra na água lisa aqui fora tá frio Não, no sol você começa a esquentar muito Mas na sombra Fica no sol Gostou? Você tá nadando igual? Não É o peixinho Vem, entra É o primo Olha que legal Que nós achamos Isso aqui é um ovo de dragão Que borbulha quando entra na água Os meninos ainda não tinham visto Que a gente comprou isso pra eles Nem eu tinha visto Ah, você viu? Você comprou? Eu nunca vi desse A gente nunca viu desse E tá falando que borbulha Olha só Vamos ver Não quero fazer expectativa Porque decepção com o brinquedo aqui é mato Né? A gente compra os brinquedos achando que vai ser mó da hora E não é? Igual um que a gente comprou que era pra fervilhar no banho Tipo um size de banho Pra poder fervilhar Não fiz nada Ó, remova as duas camadas plásticas antes de fazê-lo borbulhar Olha, gente O Antony virou o rei dos dragões Bora, a gente vai abrir Pra ver como é que sai Não sei São duas camadas plásticas Se eu abrir um já vou tacar Tá frio, meu filho? Senta na água Isso Pode sentar Ajoelhado não Sentado mesmo Isso, ó Não é melhor? Calma, o papai tá abrindo esse Não, tira o dado Ainda não pode Não, não quebra também não Não bate, Liz Ai, ai, ai Deixa eu tentar Ai, hoje vai chegar reforço Os primos vão vir brincar com vocês O papai tá conseguindo, ó Olha aqui Espera, deixa Olha, olha Afasta aqui, ó Vou deixar aqui do lado, ó Olha 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 O tanto de bolha Ué Pega Pega ele, Antony Já pensou se isso fosse só areia E se estragar a piscina Ele fica borbulhando, gente Só monta a laranja Eu acho que é só areia É areia? Aham Ai, não É areia, não dá pra ver Não, não Eu tô pisando aqui, não é não Olha o dragão, Antony O dragão tá aparecendo Vai aí, indo Vai aí, indo Vem, Liz Segura, segura Cuidado que o dragão vai sair O bom é que eu tava lendo Que eu acho que é em água morna Sério? Por isso que não deve estar rápido, então Deve ser Mas tá valendo É, a gente viu Que tá escrito aqui Que é pra Mergulhar na água morna Pega, Antony Agora as pecinhas Tem que montar Ah, mentira É pecinha Olha Quem vai tomar banho de piscina Nossa, é muita peça Várias pecinhas? Não, deixa aqui Depois quando sair da piscina A gente monta Isso Dá pra pôr Não, menino Toma sua boia Olha lá Que ela tá montando Tá abrindo ele pra cima Melhor, né? Aham Tá faltando Não, tá não Tá na minha mão Olha lá, Luísa Olha, Antony Ela entra com a boia Que é igual a sua Isso é um dragão Não, isso aí é uma cestinha De um jogo Ah, isso aí é uma cestinha Vai Luísa Coloquei a mão no lugar do pé O pé no lugar da mão Vou parar de filmar Tá tudo errado Ixi Virou uma corrida de natação aí Eita De novo A Liz vai falar o já Quando a Liz falar o já Vocês vão Um Dois E Já Você viu Como é que muda o comportamento Pulou Não pulava assim Ele é muito cauteloso Mas ele viu os meninos pulando Não, assim Eu tô tranquila Tipo, é de boa Mas assim Me estimula ele a fazer outras coisas Ai, gente Que bonitinho Até o rabo no lugar da cabeça A cabeça no lugar do rabo Só isso Que eu fechei errado Mas olha que bonitinho Quero fechar a coleção Ele tem nome, viu Ele tem nome, viu Qual é o nome dele? Não sei Não sei O dragão indeciso Gostei bastante Você quer sair, Erickson? Não Bora? Não Ah, não acredito Tô até vendo A confusão que vai ser Tirar essas crianças daqui Ali, só aqui no cantinho, né, Lili? Mergulha Tá pulando? Você é muito corajosa Não, não pula O Tony pula? Eu pulo Igual um sapinho? Eita Eu acho que alguém tá com frio Você tá com frio, Luísa? Tá com frio? Não Só um pouquinho, né? O outro também Tá todo encolhidinho aqui, ó Mas não quer sair Vocês viram? Tavam tremendo muito, muito, muito De frio A gente trouxe Tá os dois aqui, ó Uma banheira Ih, a gente vai ver mais um dinossauro O dragão Olha lá o dragão O dragão, gente Ih, eu vou colocar isso aqui também Que a gente comprou no dia que a Alice pode escolher qualquer presente Que faz, deixa eu ver A água está lá e estourar Vai, quer Vou colocar aqui Pode? Pode A Alice quer pegar Aqui, ó, Alice Uou Olha Ah Caraca Nossa, tá parecendo a vitamina C Exato Olha Ah, mas na banheira ia ser legal os dois juntos É A próxima a gente coloca na banheira junto com o pózinho que estrala Então a água quente, né? Que tem a diferença Foi, a água quente, a água morna Olha o tanto que está estourando Agora tem que esperar o dragão aparecer Que legal, cara Não é? Ah, agora eu gostei Não Deixa ela pegar Coloca a mão nisso Vê se machuca Cuidado, Liz Ai O papai é doido Não É isso Está aparecendo Você viu uma pecinha passando ali? Antony O que que está surgindo? Nossa, não para de borbulhar Pega, Antony, pega Cuidado Será que está quente? A ferra vem da água Pega, Antony Pega o dragão Tenta pegar o dragão Você viu que ele fugiu? Outro pedaço de dragão Que legal, cara A carinha é mais linda Pega, Liz Não Pode Não Esse Esse é outro, menino E não para de pervilhar Que legal Pronto, o outro já está na mão Senta direitinho os dois Não vai assustar Vai não Segura Segura Não coloca Não coloca, não coloca aqui Espera Espera Abre Caraca, vai ser o banho mais legal da história Não 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 Você fica fazendo barulhinho, ó Escutem Mexe na água Põe, Liz, agora O Dino Põe Olha lá Antony Não precisa ter medo Sai, Liz Não precisa sair, não É tranquilo Pode ficar, pode ficar, Liz Pode ficar Pode sentar Senta, Lili É, eu falei que eles iam ter medo, Laura Uau Vocês vão tomar banho numa água colorida agora Não Estão ouvindo os barulhinhos? Ó Parece aqueles pirulitos que estralam O ovo, o papai pegou Já, já ele vai montar E ali? Cadê? Quem vai ser o corajoso que vai entrar nessa água laranja? Tem que pegar, Antony, as peças Mamãe, vou tentar Entra Não, não vira Não vira, senão tu vai perder o dragão É Olha Uou, a mamãe colocou a mão, ó Não tem problema, é bem legal Vai, coloca a mão Não, olha Vai, pode pegar Tá com medo, né? Será que você vai achar a cabeça dele? Pode pegar, não tem problema É normal Vai, Liz Olha o Antony, muito corajoso Uou O dedo dele? Hã? Aê Aê Vai, Lili Ajuda Ó, já montei o dragão Ah Que gente do céu Esse é mais legal do que o outro Deixa eu mostrar aqui, Antony É sério A gente vai daqui voltar lá e comprar o mesmo Sabe o que eu tô pensando? Eu vou tentar Não sei se eu vou conseguir Mas acho que dá pra juntar Tipo, trocar a cabeça, tá ligado? Dá Mamãe, a gente tem dois iguais Dois iguais? Não tem Você tá pegando, Liz? Agora vira essa água aí, Antony Tá tendo água de xixi Pegou tudo? Ah, que bom Ele veio três ferimentos aí Pegou tudo? Não, não Tá, entregou Laraneta Que? Laraneta Tá laranja Você vai entrar? Uau Ele tá com o pé É A Liz também Eles são muito corajosos Nossa Será que vocês vão ficar laranja? Igual a água? Não É de banho Ah, não vai ficar não, né? Olha E agora eu vou colocar essa aqui também Pra deixar a água mais laranja ainda Uau Uau Sauda, deixa o like Pede o like, Antony Olha o gabanho aí Lá Tá aqui os três, ó Esse foi o último, gente Olha que gracinha O que eu mais gostei foi esse preto, ó Porque ele fica em pézinho E ele é bem bonito Eu também Nossa, ele é bem igual a esse Esse aqui não fica em pé Esse aqui é nem de Mas os três são lindos Os três são da hora, né? Será que eu montei certo? Eu acho que tá Esse aqui eu montei, ó Uns pé de pato mesmo, sabe? Aham Pra nadar, ó Uma cauda até diferente Uau E piscina combina com um lanchinho da tarde, né? Que dá aquela fominha O que vocês estão comendo? Uma E? Uma banana Banana E tão brincando com os dragões Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso dia Se inscrevam no canal Deixem o joinha Comentem bastante Que eu vou estar conversando com vocês aqui embaixo E até a próxima Tchau Meu Deus do céu Ele vai afundar, Raquel Ele vai afundar